O 14º Batalhão da Polícia Militar de Jaraguá do Sul deflagra hoje a 4ª edição da Operação Saturação. Cerca de 30 homens devidamente equipados, os veículos aqui estão, que estarão nas ruas do bairro Ilha da Figueira, Águas Claras, Boa Vista, aquela comunidade toda vai sentir a presença forte hoje da polícia. Inclusive mandados de prisão serão cumpridos, são quatro mandados ao todo nessa operação que visa colocar todo o poderio e o potencial da polícia militar e dos policiais atuando especificamente numa região, com todo o seu aparato físico e humano no combate, na repressão, ao uso de drogas, veículos com algum tipo de problema de documentação e de procedência, tudo isso estará sendo vistoriado e autuado, se houver alguma irregularidade. Daqui a pouco eles estarão nas ruas lá dos bairros Águas Claras, Boa Vista e Ilha da Figueira. Repórter Jaraguá Sérgio Luiz, Jornalismo Jaraguá. A gente faz pra você.